Blitz em frente ao shopping. Calma, calma, ninguém quer ver seu documento não, tá? O motivo aqui é outro. Trata-se de uma ação da Fundação Casa da Cultura de Marabá com alunos da Escola de Música Moisés Araújo, com o objetivo de conscientizar o marabaense sobre a importância de manter a cidade limpa durante o veraneio. Na ação, que contou com muita música, foram distribuídas 3 mil sacolas ecológicas. A ação ocorre pelo quinto ano seguido e os resultados têm sido bons, como avalia a presidente da Casa da Cultura. Contribuir com o planeta, com o meio ambiente, e dessa forma é uma forma maravilhosa de fazer uma campanha. E a Fundação vem fazendo isso há cinco anos e eu acho que tem dado resultado. A cidade de Marabá é uma cidade limpa, maravilhosa, e cada dia a gente acredita que vai ficar mais limpa. A conscientização é fundamental para que a gente tenha uma cidade cada vez mais limpa. Os condutores que passaram pela Blitz, embora apressados, o que é normal, também deram sua opinião sobre a iniciativa. Parabéns aí aos organizadores. Bastante importante, né? Conscientizar o pessoal da necessidade de preservar o meio ambiente. Pois é, como vocês perceberam pelos rápidos depoimentos dos condutores que passaram pelo local aqui, esse tipo de programação é sempre bem-vinda, porque assim o marabaense vai aprendendo cada dia mais que... É assim que a banda toca.